Agora eu vou dar sequência ao décimo selecionado, que é o Bruno Victor Santos. Ele nasceu no dia 28 de setembro de 89 e ele conta que se separou da mãe de sua filha, pois sua sogra fez trabalhos espirituais com os dois. Ele afirma que isso aconteceu duas vezes, ou seja, os trabalhos foram feitos duas vezes. O indepterrido em algum local trouxe essa informação para ele. Sua amada chama-se Giovanna Vivian e nasceu no dia 38 de 99. Eles estão cinco meses separados e o Bruno Ribeiro dos Santos quer saber se tem chance de voltar para a mãe da sua filha, que se chama Giovanna Vivian e nasceu no dia 38 de 99. Bora lá, Bruno, saber o que realmente as cartas filhadas fazem para você. Três montes de cartas, vou pegar a primeira e a segunda daqui e sentir isso no meu coração. E a do meio vai ser daqui. Bora ver se tem chance de ser a mãe. Primeiro, eu quero saber se de fato tem trabalho como são vocês e se esse trabalho foi feito pela sua sogra. Como é interessante, a carta número 4 está saindo muito aqui do nosso jogo hoje. E é uma carta de introscrição, é a carta da casa, é a carta que mostra assim, não tem maquia não. Se falaram que a sua sogra fez trabalho para você, é a pessoa gentil, porque aqui não tem trabalho feito. E muito convocado. Desculpa até falar isso, talvez você não goste, mas aqui vem mostrando que você pisou na bola e anda pisando na bola. Às vezes é muito mais fácil a gente justificar um insucesso ou algo negativo que está acontecendo na nossa vida com a magia. Ou alguém está fazendo algo, está dando tudo errado, mas aqui está mostrando que você pisou na bola. Você, de alguma maneira, vem tendo atitudes nesse relacionamento que faz com que a sua sogra crie uma antifatia com você, porque não quer ver a vida dela sofrer. E a Giovana, queira, mesmo gostando de ti, porque daqui a pouco eu vou te mostrar que ela gosta de você. Aqui mostra que mesmo assim ela decidiu estar distante, porque ela não te viu como uma pessoa madura o suficiente para levar esse relacionamento à frente. Não tem magia. Se você for em algum lugar e falaram que a sua sogra fez dois trabalhos, eu estou aqui livremente, vai dizer, olhando nos seus olhos, que isso é mentira. Não tem magia não. Já a Giovana, que mostra aqui na carta número 20, que é a carta dos enamorados, mostra que ela tem sentimento por você, sim. Ela gosta de você. E a carta 31 do sol fala de desejo. Ela não apenas gosta, como tem tesão e tem prazer contigo. Porém, uma mulher vive só de desejo, não vive só de uma noite boa de cama. Ela, talvez, queira ver em você a responsabilidade total de colocar as coisas em casa, de prover, de dar uma estrutura emocional. Porque é isso que ela está precisando aqui. Eu não vejo que ela não goste de você. Ela gosta. Mas ela quer ver você mais como homem. De fato, viu? Pense nisso. A primeira carta, que é a 4, fala da necessidade de você mudar. A 5, a número 2, que é a carta número 20, fala do sentimento dela. E a terceira carta, a 31, mostra do prazer que ela sente com você, sim. Mas não se conduzou aqui e não ache que uma mulher só vive nisso. Você não vive, não. Ela está precisando mais de suas atitudes. Vem se pedir nisso. A carta 18. Eu já até sei o que você andou fazendo, viu, Bruno? Provavelmente você andou dando mais atenção aos amigos do que a ela. Tome cuidado com isso. Com isso, lembre-se que muitas vezes os amigos não são tão amigos assim. Quando a gente tem dinheiro no bolso, quando a gente está com uma conta bancária recheada, ou quando você tem uma possibilidade melhor na sua vida, amigo, não falo. Mas quem vai estar do seu lado mesmo, só está falando. A madureza. Você é uma pessoa que nasceu em 89, é uma pessoa que tem um futuro muito grande pela frente. Eu sei que você vai ser feliz, sim, mas vai estar pedindo para você mudar isso. Deixa eu pegar mais uma carta, para a gente poder entender se vocês voltam. A carta 35. Ela não te esqueceu, mas a mudança e a volta vai depender muito das mudanças também que você terá e suas atitudes. Vou pegar mais uma para poder te ajudar, tá? Vou pegar aqui, ó. Peguei. Coração. Bora! Bora ser feliz, meu irmão. Muda isso e se entregue nessa paixão, porque você se forma numa família maravilhosa. A carta 24, a carta máxima do amor. Vai fundo, amigo. Você vai ser feliz, sim. Vou te ensinar agora o que você pode fazer para ter isso um pouquinho melhor, tá bom? Mais forte aí. A carta 8. Puxa, algumas cartas estão puxando sua orelha, né? Enterre todos os hábitos ou atitudes grosseiras e que estejam atrapalhando a união. Lembre-se, amor precisa de atenção nos detalhes. Às vezes você pode não ter todo o tempo que você quer para entrar ao lado que eu sou, mas seja dedicado quando isso acontecer. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui e te ensinar alguma coisa. A carta 2 fala de caminhos e com pedras. Embora venha a carta 24 até do coração, mas mostra que esse retorno talvez não seja tão rápido. Vai acontecer, mas leva um tempo. Quando vem essa carta aqui pode vir até dois meses de demora, viu? Eu sugiro que você pegue uma vela, palito fininha, rosa, escreva o nome dela, marque com uma caneta, um lápis, do pavio para baixo, uma vez o nome dela. Pegue açúcar branca, normal, refinada, coloque na sua mão e vai passando assim a vela no açúcar. Depois pegue o pires e firme essa vela e coloque o nome dela no pedaço de papel e passe no pão. Faça isso um dia e repita por mais seis dias com outra vela e com outro pedacinho de papel. Durante sete dias você vai acender uma vela rosa, vai escrever o nome, vai passar no açúcar, vai filmar no pires e colocar um pedacinho de papel embaixo. Quando cada uma dessas velas queimarem, estiver terminando de queimar, estiver faltando um pouquinho assim, pega o papel de baixo e queime, mentalizando que todos os problemas, as dificuldades vividas nesse relacionamento estão sendo queimadas e o vento afastando para bem longe. No outro dia, aí o que tiver de açúcar no pires, quando a vela terminar de queimar, você lava pires. No outro dia, um pedacinho que sobrou da vela, joga no lixo. No outro dia, repete esse processo. Vai fazendo isso por sete dias seguidos. E depois você lhe conta quais as novidades você teve. Se você precisar de vínculo, eu estou aqui e eu faço consultas com baralho de cigano, com os búzios e com o calor. Neste momento da gravação, a minha consulta está em promoção de R$ 250,00 e esse atendimento pode ser feito por telefone, pessoalmente e pela internet. Eu agradeço a atenção de todos e agora, no próximo vídeo, eu vou para o décimo primeiro selecionado. Eu encerro aqui para o vídeo unificar com a gente. Fiquem com Deus!